Salve, salve galera que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo. E é o seguinte, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, seja bem-vindo aí. E cara, eu fiquei muito tempo afastado aí por conta de vídeos, principalmente por causa de política, cara. Porque eu estava muito preocupado com isso, preocupado com o que eu acreditava, tá ligado? No que eu defendia, preocupado com o meu futuro, com o meu país também. Então eu acabei não fazendo vídeo de videogame e tal, essas paradas assim, cara. Porque, tá ligado? Mas eu sou um ser humano e, mano, eu quero o melhor pra nós e pra mim também, cara. Porque, por exemplo, eu estou desempregado, estou com mais de 10 mil pra receber atrasado lá, que praticamente não tem perspectiva de receber esse dinheiro. Porque provavelmente ele me passou a pena, que é o Roger Pizzari, aqui do São Gonçalo. Então, provavelmente eu não vou receber esse dinheiro porque o cara me passou a pena, velho. É foda, mano, é foda. E, mano, aqui onde eu moro aqui tem bandido pra caralho. Pô, todo dia. Hoje mesmo, cara. Hoje mesmo a polícia entrou aqui dentro de casa, tá ligado? Entrou aqui dentro de casa, abriu meu guarda-roupa, abriu tudo aqui pra ver se tinha bandido aqui dentro. Tá ligado? Teve tiroteio ali fora e um monte de coisa. Aí eles acharam que bandido tinha corrido aqui pra dentro aqui. Eu tô aqui dentro de casa, cara. Eu deitado aqui. Eles falaram assim, mano, aí, se eu que levanta aí e tal, se eu que... Eu atendi de boa, pô. Se eu sou cidadão de bem, eu não tenho medo de polícia, tá ligado? Mas, poxa, eu até... É uma coisa que me incomoda, mano. Então, foda-se isso aí. Vamos ao que interessa no vídeo aqui. E daqui pra frente, esperamos que melhorem essas paradas. Então, no vídeo, eu vou falar pra vocês que é o Max of the Cursus Bolterud, pra quem não tem. Porque eu tinha até anunciado no Mixer mais cedo. E algumas pessoas ficam pensando, ah, como é que é o nome e tal, que eu vou lá pesquisar. Então, ele está gratuito na live do Japão. Se você não sabe como fazer, eu vou mostrar como fazer aqui. Você pode pegar um joguinho bem legalzinho. Ele é um exclusivo da Microsoft. Esse jogo só tem no Xbox. Mas é um indie, não é exclusivo, exclusivo. Mas é um jogo maneiro e compensa. E tá gratuito. Então, pega essa porra e bora jogar, beleza? Então, pra você que não saiba como fazer, o que você vai fazer? Provavelmente, seu console vai estar na live do Brasil. Então, você vai vir aqui em configurações. Sistema, idioma e localidade. Sistema, idioma e localidade. O seu, provavelmente, aqui vai estar no Brasil. Então, você vai colocar no Japão. Porque esse jogo está gratuito no Japão. Coloque no Japão e reinicie agora. Aí ele vai voltar do jeito que o meu está agora. Na live do Japão. Feito isso, você vai vir aqui e resgatar o jogo normalmente. Eu já tenho o jogo já. Resgato o jogo e instalo o jogo pra quem é assinante Live Gold. Feito isso, você pode dar um pause no download. Ir lá novamente. E colocar Brasil e reiniciar o console novamente. Assim, ele vai reiniciar na live do Brasil. E vai continuar baixando o seu jogo pra você jogar, beleza? Então, é isso aí. Espero que tenha gostado do vídeo aí. Vou ver se eu trago mais coisas aí bacanas pra vocês. Um caçador de preços baixos. Que agora é o Bolsonaro ganhando aí, mano. Vocês estão ligados que o dólar baixou. Então, futuramente, pode vir coisas mais baratas aí pra gente mostrar pra vocês. Beleza? Então, é isso aí. Tamo junto. Valeu. É nóis. E fui!